A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há trecho de baile Que uma fadista de raça Canta a tristeza do povo Não há trecho de baile Que uma fadista de raça Canta a tristeza do povo Traga o meu chai no franjado Mundo sigilo ao meu peito Que ao cantar penso para mim Voado a destino marcado Por isso do mesmo jeito Andam-me voado junto a mim Voado a destino marcado Por isso do mesmo jeito Andam-me voado junto a mim E viva a magra e fogueira Espelhando por toda a parte Nossa canção imutada Que o chai na cantadeira Tem o supremo a morte Do fado de Portugal Que o chai na cantadeira Tem o supremo a morte Do fado de Portugal Pedro